Música Música Icatuitea hecha, demae momburu 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 E que tui te andu, pekiniri are, peporandu borrandeve, xereiju pa'onaniri, ae yeyoko yeu, ne mandu a yeu ma, ae yeu hu ba'kwende, becaria umen, be u ba'kwende leiju, ae yeh bo'rumdeleje, ae me apenendive, ane inete aigua pora, mu pañete aimee, oi me maro a cañente, o te poime ma, ae yeu hu ma xerape, ae me apenendive, 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 Essa é a terra-se-are-ne Ane ire-te-a igual por amba e pai coere-se Daí que tuve imanguá-hendo Nindere-e-sha Ane que pehe-ya Essa é a rao-has-a Ane que pehe-ya Ane que pehe-ya Eu-lo-bias-a Eu-lo-bias-a Ane que pehe-ya-na-u Ane que pehe-ya-na-u Se inscreva no canal Se inscreva no canal